Oi gente, bem-vindos a Rafa por aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de casos da Itália que aconteceu no ano passado e eu vou compartilhar com vocês que na verdade é mais o caso da Rafa do que o caso da Itália, né? Mas enfim, aconteceu aqui e vou contar Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir pra quem ainda não tá inscrito no canal pra se inscrever clicando aqui embaixo nesse retangulinho vermelho e deixar o like pra vocês não se esquecerem, tá bom? Compartilhem o vídeo com os familiares, com os amigos porque assim o canal cresce eu vou ficar muito feliz, tá bom? Enfim, estou aqui fazendo o vídeo na frente do aquecedor que tá ligado e eu tô com frio e aí eu falei, eu vou fazer o like e pelo menos eu fico quentinha Enfim, gente, vou contar o que aconteceu no ano passado Ai, coceiro no nariz Na mão é dinheiro, no nariz é o quê? Não sei Enfim Ano passado eu fui pro Brasil comemorar meu aniversário Fiquei lá no mês de junho, né? Quando eu voltei, o que aconteceu? Meu celular, meu telefone, o chip tinha ficado aqui, se chama desmagnetizado Como fala? Desmagnetizado? Fala assim Magnetizado, desmagnetizado Acho que é assim, tipo, não tava mais... não tava funcionando mais, né? Mais fácil E aí eu fui... enfim, fui na empresa, me falaram que ia demorar um pouquinho Blá, 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 tudo bem Depois eu ia visitar um casal de amigos meus que vocês já conhecem Júlia e Jurujuba E aí eu falei Ótimo Eu queria ir lá, porque já tinha um tempo que eu não via eles e tal Era perto do jogo do Brasil E aí o que aconteceu? Eu estava... eu resolvi ir sem o telefone Só que é em outra cidade, entendeu? E aí o Fran falou Ah, porque... enfim, você vai, não vai conseguir se comunicar, blá, 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 blá E ele fica nervoso, porque eu tava sozinha Ele falou Ah, se acontece alguma coisa, eu não consigo falar com você, né? Aí eu falei Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo E quando eu chegar lá, eu te aviso Mando mensagem do celular dos meninos Da Júlia e do Juru Tá bom, fui eu, linda e bela Pela tua estrada, dirigindo o meu carro Bim, 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 bim Dirigindo o meu carro Bim, 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 bim Eu vou pra outra cidade visitar meus amigos Bim, bim, bim Tá bom Fui O que que acontece? Já na ida É... porque assim, tem o caminho aqui É tipo como se fosse aí no Rio, ali, amarela Ou em outros estados, tipo O lugar que você paga o pedágio O lugar que você não paga o pedágio Que é um pouco mais longo E aí, eu com o Fran, gente É sempre pela outra estrada Que é por onde a gente paga o pedágio Que é muito mais rápido Só que depois de um tempo A gente começou a fazer a estrada normal Justamente pra não pagar o pedágio E aí, eu fui pela estrada normal Porque eu falei, tá, é só seguir as placas Eu vou chegar lá Só que quando você chega no centrinho da cidade Você... Você tem que saber por onde que você vai entrar Onde você vai virar Então, eu falei assim Tá bom Eu tava convencida Que eu tava indo pelo lugar certo Quando eu cheguei Eu falei, gente Eu não passei por aqui Eu já tava, tipo assim Eu já tinha passado uns 10, 15 minutos De onde eu era pra ter virado E aí, eu vi que eu não tava certa Aí, eu fui Parei Pedi informação Porque eu ia sempre com o GPS Sempre Sempre, sempre, sempre Às vezes até o lugar que eu já conheço Eu vou com o GPS Enfim E aí, eu falei Aí, eu parei Não pôde gasolina, né Tipo, igual a gente fazia Chegar a merda Para e pergunta, né Aí, eu falei Moça, tem que ir pro lugar tal O que que eu tenho que fazer daqui? O que que eu tenho que pegar ele? Ah, então Você tem que voltar É bem aquelas coisas de... De filme, né Você volta Você pega a direita Depois, você vai ter a rotatória Você sai na segunda saída Pega a esquerda Pega a direita Não sei o que Já na rotatória Eu já tinha me perdido Aí, eu Ah, tá bom Pensando comigo Vou chegar na rotatória Eu paro Entro na primeira rua Que eu saí Na primeira saída E pergunto pra alguém Aí, tá Já tinha me perdido Parei mais à frente De novo Perguntei pra outra pessoa Estava no caminho certo E depois eu me achei Cheguei lá Mandei mensagem pro Fran Encontrei meus amiguinhos Tudo certo Graças a Deus Em nome de Jesus Amém Brasil não ganhou Mas tudo bem Aí foi a hora De voltar pra casa De voltar pra casa Voltar pra casa O que aconteceu No meio disso tudo O meu celular Acabou também a bateria Com a bateria E sem a bateria Não é que ia adiantar Alguma coisa Mas pelo menos Sei lá Com a bateria Eu podia Fazer pelo menos A ligação de emergência Entendeu? Que sem o chip Funciona pelo menos aquilo Sem a bateria Não consigo fazer nada E aí acabou Minha bateria E eu estava sem o chip Ou seja Não poderia falar com ninguém Tô voltando Resolvi voltar Pela autoestrada Porque eu falei É mais rápido Eu vim cedo E eu tava querendo Chegar em casa logo Vim pela autoestrada Lindo e bela Né? Correndo, correndo Quando eu botei O carro Na pista mais rápida Né? Na terceira pista Bum! Um negocinho de óleo Piscando Eu falei Não Aí fiquei desesperada Eu falei Gente Aí fui eu Já voltei Voltei pra aquela pista E a mais lenta Eu falei Que óleo Gente Óleo Pra quem não sabe É perigoso Tipo assim Se for realmente Problema grave E você continuar Você continuar andando Tipo assim Pode acabar com o seu motor Então eu sei que a minha coisa é grave Então fiquem atentos E aí eu falei Caraca Que meleca Que que eu vou fazer Aí Fui Pra outra Pra terceira Aquela dos mais lentos Até achar Um recuo Né? Aquela areazinha Que você pode estacionar o carro Quando você tá com algum problema E E Fiquei ali Achando até a próxima E aí Nisso Eu tava pensando O que que aconteceu Uma vez Quando a gente foi Eu até filmei Esse dia que a gente foi Pro estádio da Juventus No aniversário do Fran E tal Quando a gente tava voltando Debaixo de uma chuvarada Aconteceu a mesma coisa E aí A gente teve que colocar Óleo Lá no lugarzinho Só que o Fran Tava lá Tipo assim Tudo bem que tava chovendo Alagado Eu tava ali do lado Mas enfim Cada um fazer uma coisa Entendeu? Tudo bem que não é pra fazer Nada demais É só botar o óleo Mas enfim Você com uma pessoa Do seu lado Com o celular Não sei o que Você fica mais tranquila E aí Eu lembrei disso E aí simplesmente Ele ligou pro pai dele O pai dele falou Não, você tem que colocar Só o óleo aí Aí a gente foi Botou o óleo no carro E aí Eu fiz isso Eu falei Eu não tinha pra ninguém Pra ligar Não A próxima parada Tipo assim O próximo restaurante Eu não sei quando É que ia ser Então eu falei Eu vou parar Aí parei E Fiquei lá Lendo O manual Porque eu falei Aí abri o capô E tudo Eu não lembrava nem mais Como que abri o capô Porque na outra escola A gente ensina tudo isso Eu não lembrava nem mais Porque cada lugar É uma coisa Tem lugar que você só bota Uma, mas tem outro Que você abre Por dentro do carro E eu falei Ai, Deus Aí falei Rafaela Fica calma Leia Que tá tudo aqui Tudo que você precisa saber Do carro Tá aqui no manual Aí fui lá Lembrei que Só tinha que colocar O óleo No lugarzinho certo Fui olhar o lugar Qual era Fui olhar Como é que abri o capô Qual era o boteco Eu tinha que apertar E aí Assim eu fiz Eu lembrei que Nesse dia que a gente Foi lá Que a gente tava Voltando de Torino Que aconteceu O Fran só botou o óleo Fechou E E a gente Saiu E a luzinha apagou Né Que tava ali no painel E aí A gente sempre fica Com uma garrafinha De óleo no carro Pra caso isso aconteça E aí Eu fui Abri Fui lá Peguei o óleo Botei No lugarzinho certo Li o manual Vi qual era o lugar certo Pra fazer Consegui abrir o capô Consegui achar o negócio E pra segurar o capô Lá em cima E coloquei o óleo Aí saí ainda com um pouco de medo Fiquei lá lendo Tipo assim Até eu achar o lugar Onde que era O que que eu tinha que fazer Quanto que era Que também é aquilo Você tem que saber Mais ou menos a quantidade Assim pra não transbordar Né Enfim Aí botei numa quantidade Mais ou menos Fechei o capô E fui Saí Aí saí com um pouquinho De medo ainda De dar algum problema De acontecer alguma coisa De não estar bem fechado E ficar vazando óleo Mas graças a Deus Deu tudo certo Botei o óleo Saí de novo Cheguei em casa Foi tudo bem Não perdi pra voltar pra casa Porque tem as plaquinhas aqui Travizas 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 Cheguei em casa Foi salva E cheguei cedo Mas de nove e pouco Assim eu tava em casa E aí contei pro Fran Aí ele falou Nossa meu Deus Você vai me sair assim Sem telefone Sem nada Minha mãe e meu pai Também ficam super preocupados Claro que esses dias Eles não sabiam disso Mas eles também Não gostam Assim Você tá na rua Sem telefone Sem nada Né Enfim Foi isso Então gente A lição é Tenham Uma garrafinha de óleo No carro de vocês Tenham calma Quando acontecer Se você não conseguir Ligar pra ninguém Faz sinal Faz alguma coisa Pra alguém parar Pra te ajudar Bota As As setas As quatro setas Né Que como é que chama Aqui se chama Quatro frete Aí tem outro nome Mas aquele que fica Piscando as quatro setas Do carro Coloca aquele E tenha calma Na hora que tiver Que resolver um problema Porque se você Ficar desesperada Você vai Você não vai conseguir Achar a solução Pro seu problema O que você vai ler Você vai ter que ler Dez vezes mais Porque você vai Tá nervosa E aí você vai ler Não vai entender Vai ter que voltar Naquela linha Vinte vezes Então assim Fique tranquila Pegue seu tempo Leia o manual Né Se for o caso Se você já souber Fica calma E tenta resolver Aquela situação Se você não souber Pega o manual Do seu carro Tira o tempinho Pra você Fica lendo Você tá ali Com seu carro Não tá incomodando Ninguém Não precisa ter pressa Mais ou menos Porque depois de três horas Você pode levar multa Mas de três horas Você acha Né Onde é que tá o problema E é isso E aí deu tudo certo Graças a Deus Amém Estamos aqui Sem nenhum problema Com olho no carro E é isso gente Nunca tinha acontecido Isso comigo no Brasil E aconteceu aqui Mas tudo bem Conseguimos resolver Com sucesso Espero que vocês tenham gostado Desse meu caso De detalhe automobilístico E me conta Se aconteceu já Alguma coisa parecida Com vocês Tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Curte aí E compartilha com os amigos Tchau